E agora, Senhor, abençoe Tua Palavra enquanto ela é enviada e faça com que o Espírito Santo possua nossas mentes e nossos pensamentos e nos prepare para a sua visita, como temos lhe pedido para a Virgem. For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of thee, and to know of thy nature and thy way and thy causes, that we might be able to face the problems of life with a real assurance being certain of God. Pois nós não vimos a casa do Senhor para sermos vistos ou para vermos, mas para aprendermos de Ti e conhecer de Tua natureza e Teu caminho e Tua causa, que nós possamos ser aptos para encarar os problemas da vida com uma verdadeira segurança, estando certos de Deus. Conceda isto, Senhor. No nome de Jesus pedimos. Amém. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vim de aclamar, com coração transbordante de graças, seu grande amor, todos vim de louvar. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas, está operando o poder. Grande o Senhor, mas seu amor aos homens, nos homens, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço, que é tão compassivo, em nosso alceio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas, está operando o poder. Grande o Senhor, mas seu amor aos homens, nos homens, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder. Nosso castelo bem forte e seguro, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas, está operando o poder. Grande o Senhor, mas seu amor aos homens, nos homens, das maravilhas é sempre a maior. Uma boa noite muito especial a todos os nossos ouvintes da rádio daqui, 1230 AM. E também aos irmãos, igrejas que estão participando deste culto conosco, através da internet. O Conjunto da Fé, acaba de cantar maravilhas divinas, e hino especial desta programação, em momentos no Tabernáculo da Fé. O Tabernáculo aqui em Goiânia, está na Avenida Castelo Branco, número 6650. A 100 metros do terminal de ônibus Padre Pelágio. E se o Senhor nos permitir, nós iremos até as 8 horas da noite, até as 20 horas. Portanto, se você está aqui por perto, e dá tempo de você vir e participar, acompanhar aqui, presente, assentado nestes bancos, sendo abençoado. Contudo, todos que estão através da internet ou da rádio daqui, não há distância que separe as bênçãos de Deus. As bênçãos são derramadas aqui, são derramadas aí, aonde você está agora, não há separação nesse sentido. Nós estamos separados fisicamente, porque você está de lá, nós estamos de cá, os irmãos assentados aqui nos bancos. Às vezes você está longe daqui, mas você faz deste momento aí na sua casa, onde quer que você esteja, a atmosfera de um culto, e ao dedicar a atenção que Deus requer no momento do culto, Ele recompensa com as bênçãos celestiais, com a cura divina, com a libertação. Portanto, vamos continuando aqui, vamos ter algumas participações. Nós estamos às vésperas do encontro de pastores, que começa depois de amanhã, oficialmente, dia 11 de abril, porque nós já temos vários pastores, obreiros aqui conosco, irão participar, irão trazer pequenas palavras, pequenas mensagens, já destacando o que eles já ouviram aqui, E também, dizendo aí, transmitindo a expectativa, em relação a mais este encontro de pastores, que é o maior evento, que nós podemos participar, nós os filhos de Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, gostaria que o pastor Humberto Souza, se preparasse aí, para trazer uma pequena mensagem, uma pequena palavra, e enquanto isso, nós passamos aqui a lista, com os hinos, a relação com os hinos, Irmãos Erivaldo e Bismair, é o próximo, ou são os próximos a cantar. Irmão Elber, e a igreja e o conjunto da fé vão cantar, irmãs Isabel e Meire, irmã Routineres, e após a leitura, após a escritura do pregador, o conjunto da fé, volta a cantar, tão bonito como cantou. E quem vai pregar para nós nesta noite, daqui a pouquinho, é o pastor Márcio Freitas. Pastor Márcio Freitas, vai pregar, vai trazer a mensagem daqui a pouquinho, e baseará a sua mensagem em Atos, Livro dos Atos, capítulo 2, dos versos 1 ao 4, se você quer anotar, marcar na sua Bíblia. Atos, capítulo 2, do verso 1 ao 4, pastor Márcio Freitas, que é pastor ali em Nova Mutum, e Sapezal, no Mato Grosso. Pastorei ali as igrejas em Nova Mutum, e Sapezal, no Mato Grosso. Os irmãos Erivaldo e Bismaer já estão prontos para cantar, e vão cantar ao vivo aqui nesta programação. Lar de Amor. Vamos ouvir. Jesus voltará para levar esta noiva ao lar de amor. Podemos ouvir os clarins já ecoar, e ouvir Jesus dizer bem-vindo ao lar de esplendor. Noiva, adornada que está preparando para subir. Noiva, adornada que está preparando para subir. Só não sei o dia e nem a hora. Sei que não demora para irmos morar a mim. Noiva, adornada que está preparando para subir. Noiva, adornada que está preparando para subir. Noiva, adornada que está preparando para subir. Não sei o dia e nem a hora. Noiva, adornada que está preparando para subir. se finga pra ele voltar. É com alegria que naquele dia iremos chegar nas botas do cordeiro e da grande besta participar. Noiva, na verdade é que está preparando pra assumir. Só não sei o dia e nem a hora. Noiva, sei que não demora para irmos morar ali. Noiva, na jornada que está preparando pra assumir. Só não sei o dia e nem a hora. Sei que não demora para irmos morar ali. Graças a Deus, graças a Deus. O Zé Lar de Amor é o hino que acabamos de ouvir com os irmãos Erivaldo e Bismair, esposo e esposa. Nós estamos em momentos no Tabernáculo da Fé, em Goiânia, com mais esta programação ao vivo, transmitindo através da rádio Daqui e Internet. E o pastor Humberto Souza, lá de Jacobina, na Bahia, vai nos trazer uma pequena palavra, uma mensagem daquilo que ele já ouviu e do que ele sentiu de dizer. Boa noite aos irmãos, à igreja, a todos que nos assistem através da internet. Estamos realmente numa excelente expectativa de mais um encontro. Encontros dos quais tem contribuído para a preparação da noiva de Jesus Cristo. E como nós acabamos de ouvir o hino, a noiva está sempre sendo preparada para esse momento do qual nós aguardamos, que é o arrebatamento. E o profeta de Deus, irmão Brana, ele diz que Deus tem um padrão. E ele fala na mensagem, o sinal, a partir do parágrafo 188. Ele diz, observe a preparação de Deus para aquele tempo. Agora, como sabemos que a Bíblia diz, todas aquelas coisas sucederam como exemplos. Veja vocês, para nós, observe, quando Deus estava para julgar o Egito, Ele primeiramente fez uma preparação. O que fez Ele ali na primeira vez? Ele nunca muda a sua ordem. A primeira vez, quando Ele fez sua preparação, Ele enviou um profeta com uma mensagem. A primeira coisa que Ele fez para o seu povo, foi enviar um profeta com uma mensagem. A próxima coisa que Ele fez para identificar esse profeta, Ele enviou uma coluna de fogo para a identificação. para identificá-lo. E a terceira coisa que Ele mandou foi o sinal. Foi exatamente isso mesmo, o sinal. Qual era o significado do sinal? Segurança. Amém? Esta noiva está segura, porque ela está debaixo do sinal. O sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Primeiro, seu profeta com a mensagem. Ele identificou a si mesmo. com uma coluna de fogo, com o seu profeta. Então, Ele enviou um sinal para entrar sob este sangue, de que Ele tinha aceito esta morte substituta em seu lugar. Então, o sangue era um sinal que Ele olhou, que você tinha ouvido a mensagem, criado na coluna de fogo. tinha aceitado o substituto que Ele havia provido para você. E você estava sob o sangue da própria química da vida que foi entregue por você. Que coisa! Que perfeito! Que coisa perfeita é essa? Veja! Você está sob o sangue. E agora? Está sob o Espírito. Sob o Espírito Santo. Está vendo? Está vendo? Você crê na mensagem do dia? Amém! Você crê no poder e na coluna de fogo? Amém! Você crê nisso? Amém! Você está sob a segurança de Deus. Que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém! Amém! Obrigado, pastor Humberto Souza. Que maravilha estar seguro sob as mãos potentes do nosso Salvador. E por falar em Salvador na Bahia, o pastor José Leonid prepara uma palavrinha para nós também. Começou com a Bahia aqui, né? Nessa programação. O pastor José Leonid também vai nos trazer uma pequena palavra. Irmão Helber, já pode se colocar ali para cantar o próximo hino. E o hino é persistência em oração. É perseverar na oração. Ter persistência em orar, em buscar e em agradar a Deus. Nas atitudes, nas ações, naquilo que fazemos. Irmão Helber, cante. Irmão Helber, cante. Diz que, ó Pai prostrado, te rogamos nós. Diz que, ó Pai prostrado, te rogamos nós. Dá-nos a vitória nesta luta atroz. Dá-nos fé proposta para resistir. É o que teus servos vimos te pedir. Dá-nos persistência, como a de Jacob. Pra lutar orando num desejo só Suplicando graça sem desanimar De que recebamos teu favor, Senhor E se demorares em nos responder Firmes ficaremos sem desfalecer Tu por graça tudo nos darás, Senhor Quando for provada a nossa fé Me amou De salvar perdidos Pobre socorrer Pedir dar-nos bênçãos Tens real prazer Que alcancemos sempre Tua compaixão Dá-nos fé Mais forte Dá-nos Tua Graças a Deus Persistência em oração É o irmão Elber que acabou de cantar E por falar em oração Continuemos em oração Pelo encontro de pastores Pelo nosso pastor Pela direção E todo o trabalho coletivo Aqui os cultos da noite Como também as reuniões de plenário As reuniões internas com os obreiros Pastor José Leonidio de Salvador na Bahia Boa noite com o Senhor Jesus Cristo O Senhor é a força da nossa vida E essa é a nossa vida A nossa vida O nosso principal viver É ser Por sermos A igreja De nosso Senhor Jesus Cristo E nós estamos vivendo As horas Finalizantes Desse Viver Aqui na terra Eu sempre tenho Dito isto A congregação Que o Senhor tem Me confiado Para apacentar O nosso viver Principal É a igreja Não é simplesmente A vida humana A vida humana faz parte Mas o nosso viver Principal É o reino de Deus E sua justiça E todas estas coisas Nos serão acrescentadas Como tem sido acrescentadas Por aquele Que fez a promessa Nós sempre Estamos em expectativa Os cultos Os encontros A carta convite Nos alerta sempre Não é um alerta só Quando nós vimos Para os encontros Ou estamos No objetivo principal Que são os cultos É um alerta constante Nós estamos aproveitando Esses momentos Nós estamos aproveitando Esses momentos Cada segundo Cada segundo Com profundeza de coração Porque nós sabemos Que num destes dias Isto será Uma eterna Lembrança E não há uma coisa Melhor Na nossa vida Do que estarmos juntos Usufruindo Daquilo que ele preparou Para nós Desde antes A fundação do mundo Nós temos Um ministério Nós temos Um propeta Nós temos Uma mensagem Nós temos Uma coluna De fogo Nós temos Um sinal Com o qual Convivemos Esse sinal Está aplicado Em nós E ele está Nos movendo A esses momentos Maravilhosos E eu estava Pensando ali Observando A mensagem O futuro Lar Do noivo Celestial Com a noiva Terreal Isso está Constantemente Nos nossos corações No nosso Deitar No nosso Levantar Em tudo Que fazemos E eu estava Observando aqui Irmão Júnior Igreja Pastores Obreiros Os irmãos Que estão As igrejas Que estão Pela internet Eu estava Observando Isso aqui O profeta Orando No final Da sua oração Na mensagem O futuro Lar Abre-nos O caminho Da vida Senhor Que possamos Saber Através De tua Palavra O que devemos Fazer Pois nós Pedimos isto No nome De Jesus Amém E ele diz assim Sempre isto é suposto Um dos meus Maiores Privilégios É estar Na casa De Deus Um dos nossos Maiores Privilégios É estar Nesses cultos É estar Nesses encontros Que nos Nos preparam Para esta Grande hora Que todos nós Estamos esperando Ansiosos Não vemos a hora De entrarmos Naquele lar E nós sabemos Que será Aqui depois Que esta terra For queimada Purificada Na casa Na casa De meu pai Há muitas Moradas Se não fosse Assim Eu vou Teria dito E eu vou Vos preparar Um lugar E se eu for Eu voltarei Para buscá-los Para mim mesmo Para que Aonde eu estiver Estejais Vós também Agora concluindo Na mensagem Conferência Com Deus E que conferência Gloriosa Esta que nós Estamos envolvidos Mais uma vez De longas Distâncias Para buscar As coisas Profundas De Deus Para o benefício Do seu povo Cada um de nós Em sua região Não pensamos Em outra coisa Não vivemos Para outra coisa Veja o que O profeta Diz aqui Parágrafos 89 E 90 Da mensagem Conferência Com Deus Vocês soldados Conhecendo a estratégia Não existe Um regimento Que conheça mais Essa estratégia Do que Essa noiva Querida Do Senhor Jesus Cristo Como eles Os cercaram Lá estava O mar vermelho Diante deles Talvez duas Ou três milhas De largura Aqui estavam As altas montanhas Eles não podiam Escalá-las Eles seriam Como ovelhas Espalhadas Por lá Um alvo Para todos Os arqueiros E atrás Deles Porque tinham Parado Vinha o inimigo E isto E isto Mostra Amigos Com vocês Com vocês Ante ontem A noite E ontem A noite E nós estamos Tendo a presença Do Espírito Aqui nesta noite Agora Movam-se Continuamente Para dentro Daquilo Não deem Ordem De parar Porque o inimigo Consolai-vos Consolai-vos Você vai gostar Você que está tão triste Escalá-los Por conta Estadelo Mas acordei Estava Como você Assim tão triste Assim tão só Trevas Me envolviam Pensei Sempre triste Serei Mas me enganei Existe luz E levantei Nasceu então A esperança De ser feliz Cristo encontrei E está escrito Cristo é o caminho A verdade E a vida Levante agora E vem andar Por este caminho Por este caminho Que encontrei Amém 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 Mas me enganei, existe luz e levantei Nasceu então a esperança de ser feliz Cristo encontrei E está escrito, Cristo é o caminho, a verdade e a vida Levante agora e venha andar por este caminho Que encontrei É você que está tão triste, é a irmã Maristela que cantou, né? É, beleza. Muitos anos isso, né? Tem o quê? Uns 40? Quanto? Quantos anos ele falou? 44? 24, né? 24 anos, não é a irmã Maristela? Cadê a irmã Maristela? Não tem isso tudo, né? Cadê? Está aí? Não veio, né? Ah, deve estar vendo de casa então Deus abençoe a irmã Maristela É, coisa boa O pastor Zaneto Agora vamos lá para o Pará A Bahia já Já falou aqui, né? E foi o senhor, né? O autor? É? Como é que foi? Não sei mais explicar não Porque é melhor do que o do Ozeias, né? Ah, bem melhor O irmão Ozeias está aprendendo com ele Tá bom Foi sim É, coisa boa Deus abençoe Inspiração, pastor Joaquim Gonçalves Vamos lá então Marabá no Pará, pastor José Neto Encontro de pastores O que que você já ouviu? Fala um pouquinho aí Graças a Deus Nosso boa noite com Jesus Aos irmãos que nos ouvem Através da internet, da rádio Todos presentes, né? Geralmente a gente vem com expectativa Irmão Júnior Fiali Mas a gente lembra sempre que o irmão Brana diz Que nós nunca surpreendemos a Deus Mas Deus nos surpreende a nós E eu creio que todos os encontros Que a gente chega aqui A gente volta surpreendidos Porque Deus sempre tem feito isso Sempre levamos e dizemos Esse encontro foi melhor do que o outro Quando a gente sai e diz Não, encontro igual esse não existe O próximo foi melhor do que o outro Então Deus está sempre surpreendendo a gente E hoje pela manhã Na escola dominical Essa tremenda mensagem Que ouvimos Posicionando a noiva Porque essa mensagem Ela está sendo exclusiva E direcionada Diretamente do céu Para o eleito Para a noiva E eu creio que eu faço parte Dessa noiva E você também creia Não creia Aleluia Então O pastor Joaquim Gonçalves Usado pelo Espírito Disse Muitos procuravam Jesus Só para Curiosidade Por interesse Muitos fizeram isso Muitos estão fazendo isso Mas eu creio que nós aqui Que estamos lutando Para vir um culto Para pegar cada palavra Nós estamos procurando ele Para nos aperfeiçoar Deus está aperfeiçoando essa igreja Deus está aperfeiçoando esse corpo E eu fico lembrando Da mensagem perseverante Quando o Ivão Brana diz Que Moisés tinha que tomar posse Ele tomou posse No parágrafo 45 Ele disse Não fazia nenhuma diferença Quantos homens treinados O Egito tivesse Quantos dessas coisas Não significava nada para Moisés Isso também não deve significar nada para nós Ele tinha estado na presença de Deus Nós estamos na presença de Deus E foi perseverante Ele estava indo tomar posse Contra escudo E homens treinados As dezenas de milhares Com uma vara torta na mão Detivésse-o Se pudesse Não havia nada Que pudesse detê-lo E ele o fez Ele foi e tomou posse Porque foi perseverante Quando soube plenamente Que tinha estado na presença de Deus E tinha ouvido a voz de Deus A partir da presença de Deus Amém Não somente era a voz Mas era uma voz escriturística A todo tipo de vozes Compare com a palavra E nós estamos ouvindo aqui Neste culto Nós estamos ouvindo aqui Nesta congregação Nós temos ouvido através da mensagem Do sétimo anjo A voz de Deus Não é vozes que vai nos levar Para um mundo escuro Essa voz está nos conduzindo Para um mundo de luz Um mundo de graça Um mundo de gratidão Que é os céus A eternidade E você deve considerar isso Nós devemos considerar O sacrifício do Calvário Porque no momento Que Jesus estava ali Naquela hora tão crucial Um momento tão difícil Para um ser humano Mas ele considerou Cada um de nós Ele me considerou Ele considerou Esta multidão Que estava para ouvir A voz de Deus Sabe o que foi? Que ele pediu ao pai Somente uma coisa Naquela hora Tão cruciante Ele pediu ao pai Que aonde ele estivesse Você estivesse também Então consideremos isso Nesta noite Nós vamos continuar considerando Esta batalha Irmão Fiário Porque a batalha Não é fácil Mas nós cremos Que nós vamos tomar posse Esse esculto do encontro Vai nos dar condição De nós tomar posse Daquilo que você precisa Nós precisamos dele Amém, amém Aleluia Pastor José Neto O que que acontece O encontro antecipa Através da atmosfera Irmão Carlos Roberto Irmão Carlos Roberto Vamos cantar toda a igreja Conjunto da fé A armadura cristã Todos cantem Louvando ao Senhor Amém 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 de justiça perventes no Senhor os globos bem sentidos de verdadeira luz calçados do Evangelho do Salvador Jesus de Deus armadura de Cristo valor irmão meu Senhor para seres vencedor na fé no escudo que pode vos salvar dos dardos inflamados que vem vos atirar o grande inimigo o astuto tentador tentador que sempre imposto procura pra dar com o seu curor que Deus armadura que vencedor com o seu curor que o seu curor o inimigo o inimigo breve assim se vencerá e sobre e sobre os pescoços Jesus no loucura de Deus de Deus armadura de Cristo o amor irmão irmão é segura para seres vencedores amém graças a Deus graças a Deus agora nós vamos para a parte da oração ouvindo aí o pastor José Neto pastor Leonidio eu me lembrei que ontem foi ontem essa semana estava na sala estava na sala o Caleb saiu lá no quarto dele pai o senhor sabia que a terceira guerra já começou não deixa de dar um abalo porque o presidente dos Estados Unidos mandou bombardear aquela aquela base lá na Síria e pensando bem tudo já é o pavio é o pavio porque essa guerra já começou e antes de chegar o seu auge mesmo a sua a sua intensidade nós seremos tirados nós seremos tirados mas vamos ter um apertozinho que é para todo mundo largar as besteiradas as besteirinhas as bobaginhas e e para voar aí tem que largar tudo quanto mais largar mais leve fica para subir se desprender para poder subir mais leve possível é maravilhoso tudo nada por acaso uma criança se atentando para isso já não é quase criança mais já não está gostando mais que chama de criança vai ficando rapazinho eu não sou criança mais adolescente cadê o irmão Caleb tá aí hoje eu não não estou bom não para chamar né não né tá não vou chamar mais ninguém pode ficar tranquilo o irmão pastor da Assembleia de Deus Francisco Furtado de Oliveira está nos visitando cadê fique de pé por favor lá atrás pastor Francisco Furtado de Oliveira Deus continue te abençoando esteja bem em nosso meio seja sempre bem-vindo temos um grande trabalho aqui dia 11 começando dia 11 sim o pastor Joaquim Gonçalves o convida para se assentar aqui na plataforma por favor tá o pastor Joaquim Gonçalves está o convidando o pastor Francisco e nós teremos um um trabalho muito especial que envolve todo o Brasil e até ah outros países agora começando dia 11 depois de amanhã até domingo todas as noites com reuniões especiais bom o irmão Frederico Lino de Oliveira comunica a igreja e o pastor Joaquim Gonçalves sua ausência nos cultos do meio de semana por motivo de trabalho pede oração então seu nome já fica incluso nós vamos fazer esta oração com o pastor Wagner Borges lá do Piauí Parnaíba e agora nós temos um pedido muito especial aqui de levantar de mãos vamos levantar nossas mãos interceder em espírito por pastor Manuel Vieira ou os pastores Manuel Vieira Josemar Prachedes Jonatas Mansur Eloísio e o irmão Carlos Neves a igreja a internet rádio daqui todos num só espírito com as mãos levantadas em favor destes homens de Deus Jesus Jesus Amém Pastor Wagner Borges então vamos orar por estes nomes aqui ainda que foram enviados Benedita Moraes Fernandes Aurelina Maria dos Santos Rocha Florentina Maria dos Santos Souza e Família Miramar Moreira dos Santos Carine Martins Antônio Silva de Jesus Marcos Paulo Feitosa de Oliveira Esther Vitória Alves Feitosa de Oliveira Eliane da Silva Feitosa de Oliveira Maria Laurimar Maria de Fátima Francisco Laurimar Victor Erasto João Camelo Antônia Aparecida Ataíde de Carvalho Raabe Ataíde de Carvalho Rosa Maria Ataíde de Carvalho Irene da Conceição Brito da Costa Olinto de Souza Joana Dark Maiara Santos Silva João Miguel Helen Cristina de Moura Ana Lídia de Moura Sirlene Socorro Silva Sônia Maria de Castilho Guimarães Ruth Torres e Família Helena Fortes Costa Luiz Marcos e Família Sebastiana Dalva e Família Valdeir Coelho Por Cirurgia Pedro José de Faria Rosimeire Ferreira Alisson Celeste Dias E pelo emprego de Rubens Ferreira Júnior Encontro de Pastores Eterno Deus Amado Pai Nós estamos aqui como seres mortais Que sabem que dependem do Senhor Nós sabemos ó Pai que dependemos de Ti Como cada nome que foi mencionado aqui Os pedidos que estes irmãos tem Cada um deles ó Pai Colocamos na Tua presença Sabemos que o Senhor já fez tudo a favor deles Mas nós com confiança Com fé Oramos Colocamos diante do Senhor Cada necessidade Senhor Oramos porque sabemos Que o Senhor nos ouve E nos atende Cura Liberta Soluciona o problema O encontro de pastor também Está diante do Senhor Que a presença do Senhor Continue a nos abençoar aqui Nestes próximos dias Conceda a Tua graça E atende a cada um Nas suas necessidades Humildemente oramos a Ti Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Os fariseus erguiam mais o som Como o Senhor exaltarei A Jesus o Rei Bendito Amar Bendito Amar Bendito Rei E do alto bem Que vem do céu as trevas de Cepar O grande Rei Jesus, Senhor, se tais palavras são Se algum dos crentes se calar, as pedras clamarão Como o Senhor exaltarei A Jesus o Rei Bendito Amar Bendito Amar Bendito Amar Bendito Rei E do alto bem E do alto bem Que vem do céu as trevas de Cepar Bendito Amar 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 E logo vem, e logo vem, que vem do céu as trevas de ser pão. Amém, amém, graças a Deus. Quem vai cantar agora, ou são as irmãs Isabel e Meire. As irmãs Isabel e Meire vão cantar. E antes disso nós temos um testemunho. Ainda há tempo, não tem o nome, né? Mas o irmão diz assim, venho por meio desse testemunho agradecer a Deus por sua graça e misericórdia para comigo. Foi no dia 15 de novembro de 2016, que ao sair da minha casa de moto, para buscar minha mãe, fui fechado e sofri um acidente. Nisso perdi um de meus dedos do pé. E os médicos disseram que devido aos ferimentos graves, teria que fazer enxerto. Caso a pele do pé morresse. Recebi orações da igreja, e Deus mais uma vez fez um milagre na minha vida. Restaurou minha pele, e hoje a minha recuperação foi total. Agradeço a toda a igreja e ao nosso Deus, porque tudo é possível ao que crer. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus aceite a sua gratidão, meu irmão. Deus continue abençoando sua vida. Que maravilha é o hino que as irmãs Isabel e Meire cantam agora em momentos no Tabernáculo da Fé. Amigo conheces, também enalteces. Jesus, 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 o Filho de Deus. Em Ele já crido e assim recebido, Jesus, o Filho de Deus. Que maravilha, que maravilha, que maravilha, Jesus, o Filho de Deus. Oh, eu te adoro, sim, eu te amo, Jesus, o Filho de Deus. Seguir quem almeja e na alma deseja, Jesus, o Filho de Deus. Quem foi rejeitado por esse adorado, Jesus, o Filho de Deus. Que maravilha, que maravilha, que maravilha, Jesus, o Filho de Deus. Oh, eu te adoro, sim, eu te amo, Jesus, o Filho de Deus. Se hoje confiares, também aceitares, Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Que maravilha, que maravilha, que maravilha, Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Oh, eu te adoro, sim, eu te amo, Jesus, o Filho de Deus. Que maravilha, que maravilha, Jesus, o Filho de Deus. As irmãs Isabel e o Filho de Deus. São Domingos, o Filho de Deus. Piripiri, Piripiri e o Filho de Deus. Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. 444 igreja, aproximadamente 2.44 igreja, aproximadamente 2.440 pessoas, participando deste culto conosco, recebendo as mesmas bênçãos. E agora nós vamos ouvir a irmãs Isabel e o Filho de Deus. Cantar História de Deus. Conta a irmãs Isabel e o Filho de Deus. A irmãs Isabel e o Filho de Deus. Conta a irmãs Isabel e o Filho de Deus. Conta a irmãs Isabel e o Filho de Deus. Conta a irmãs Isabel e o Filho de Deus. Conta a irmãs Isabel e o Filho de Deus. Conta a irmãs Isabel e o Filho de Deus. Conta a irmãs Isabel e o Filho de Deus. Conta a irmãs Isabel e o Filho de Deus. Conta a irmãs Isabel e o Filho de Deus. Conta a irmãs Isabel e o Filho de Deus. Conta a irmãs Isabel e o Filho de Deus. Conta a irmãs Isabel e o Filho de Deus. A idade chorou, pois orgulhosa e rebelde, o Seu amor rejeitou. Conta como Ele ainda chora sobre os que seguem o mal. E endurecidas resistem ao Seu amor divinal. E endurecidas resistem ao Seu amor divinal. Conta também como Cristo, mesmo na cruz, se lembrou dos Seus cruéis inimigos. E ao Pai por eles roubou, como ao ladrão moribundo, tão prontamente escutou. E nesse dia consigo, para o descanso levou. E nesse dia consigo, para o descanso levou. Amém! Graças a Deus! A irmã Rutineres acabou de cantar a história de Cristo. E nós agradecemos a Deus, com as nossas mãos levantadas, por todos estes hinos tão maravilhosos. Estes cantores, que louvam ao Senhor com coração e alma. Que Deus continue os sustentando ainda mais. Agora nós vamos receber o pastor Márcio Freitas. A plataforma, sob o toque do hino, Somente Crer. Somente Crer, tudo é possível, 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 somente crer. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós estamos muito agradecidos ao Senhor por esta oportunidade nesta noite, ó Pai. Estamos certos que o Senhor falará conosco e continuará nos abençoando, derramando do Teu Espírito sobre cada um de nós, recompensando a cada um que se esforçaram para estar aqui nesta noite, ó Pai. Que os enfermos possam sair daqui curados, ó Pai. Que os pecadores, se porventura tem alguém que não ainda aceitou o Senhor, o Senhor como Salvador, que possa aceitar nesta noite, ó Pai. Porque o Senhor faz presença aqui no nosso meio. É notório, Senhor, a atmosfera é maravilhosa. O Senhor prometeu aonde estiver dois ou três reunidos, o Senhor estaria no meio deles e o Senhor está aqui, ó Pai. Por isso eu peço que o Senhor abençoe a Tua Palavra que será lida, que ela encontre guarida em nossos corações, ó Pai. E ajuda-me, ó Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Uma boa noite no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos dizer, Ele é a força da nossa vida. Graças a Deus. Vocês orem por mim, que eu estarei orando por vocês também. Nós tivemos uma escola maravilhosa essa manhã, começando com o programa de rádio. Vocês observam que está completando 40 anos que o pastor Joaquim Gonçalves pregou esse programa de rádio que rodou pela manhã. E o tema do programa foi Qual é a atração? Você observa que em 77 Em 77 havia muitas atrações no mundo naquela época, naqueles dias. Agora você multiplica isso por milhares e milhares de vezes, 40 anos depois. Quantas atrações existem hoje na face dessa terra? O pastor disse, Como pregador podemos falar a palavra, porém só Deus pode confirmar. O mundo é movido por uma atração. Esse foi alguns destaques do programa de rádio hoje pela manhã. E eu anotei aqui. Eu creio que vocês, os pastores, toda a igreja, foram atraídos pelo Espírito Santo para estar aqui hoje à noite. Você crê assim? Amém? Então você quer virar para o seu irmão, para a sua irmã e dizer, É bom te ver aqui esta noite? Estou feliz por você estar aqui. E diga ao seu irmão, sua irmã. Aleluia! Aleluia! Graças a Deus! Eu também estou feliz. Ainda na escola, o pastor Joaquim pregando, ele disse, Acã foi atraído por uma capa babilônica. Duzentos ciclos de prata e uma cunha de ouro. Olha o que ele foi atraído. Aquilo foi o seu fracasso. Ele achou que mesmo pegando esses objetos em Jericó, que ele poderia lutar por Israel. Então, vocês lembram dessa palavra que o pastor disse? Ele pensou. E nós aprendemos, irmãos e irmãs, ainda pela manhã, que um conserto que nós fazemos, ele abre o canal para Deus trabalhar. Israel estava perdendo aquela batalha, estava perdendo aquela luta. Porém, Josué regimentou seu exército, seu povo, e disse, tem alguma coisa errada aqui. Temos que acertar. E quando ele acertou, quando ele limpou aquele canal, ele foi avante e venceu as batalhas. Amém? Quando nós limpamos, desobstruímos o caminho, quando nós ajustamos o nosso altar, desce fogo do céu e consome todos aqueles parasitas que, às vezes, estão em torno de nós. Amém? Estou feliz. A Escritura nossa está em Atos capítulo 2. E eu gostei dos destaques dos pastores que vieram aqui. E eu achei que poderia até continuar, que ficou assim na linha do que nós vamos falar. Alguma coisa. O pastor Humberto disse, o sinal deve ser exposto. Nós vamos falar alguma coisa sobre o Espírito Santo? E nós sabemos que o sinal é o Espírito Santo. Amém? O pastor José Leonidio veio e disse, nós estamos tendo a presença do Espírito Santo hoje à noite. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Você crê que ele está em você? Então, peço o que você quiser nesta noite, que Deus vai te dar. E finalizando com o pastor José Neto, ele disse, Deus ama nos surpreendermos. e ele está me surpreendendo nesta noite. Obrigado, pastor Joaquim. Deus continue abençoando o Senhor. O respeito, o carinho que a gente tem, muito grande. Graças a Deus, aos irmãos lá em Sapezal, eu pediria à igreja que levantasse as mãos, os irmãos em Sapezal, Nova Mutum, a minha esposa, todos, Deus os abençoe, Deus os ajude. Eles estão lá, torcendo por mim. Graças a Deus. É bom. E o irmão divino foi lá no escritório, falou assim, Sapezal vai pegar fogo hoje. Glória a Deus. Vamos, vamos ficar de pé. Vamos lermos a palavra de Deus. Você bem suscita nesta noite. Glória a Deus. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Está escrito assim. Atos, capítulo 2. Perdoe. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Que Deus abençoe a sua palavra. Podeis nos assentar. Nós vamos ouvir o hino, né? Com o conjunto da fé. Vem, visita. Música Amém. 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 Pastor Joaquim, nesta manhã, ele fez uso desta mensagem Hebreus, capítulo 6, segunda parte, parágrafo 299, nesta mensagem mais antiga, mas na nova é 82. E ela estava na minha pasta e vamos seguir. Está escrito assim, o nosso profeta diz, agora você diz, bem, irmão Brana, então se eu me tornar um cristão, eu posso fazer tudo que eu desejar? O profeta disse, absolutamente. É óbvio que o irmão Brana estava dizendo depois desta pessoa ter passado pelas três etapas da graça. Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Uma vez que a pessoa tem o Espírito Santo, o irmão Brana responde, ele pode fazer tudo que ele desejar. Faça o que você desejar, faça o que você desejar e eu garantirei que você não terá nenhum desejo de fazer o que é errado. Uma jovem me ligou outro dia do nosso campo e ela disse, pastor, surgiu uma apresentação no colégio, ela está até nos assistindo, e eu fui convidado, sou uma das principais, para apresentar. O senhor acha que eu devo ir ou não? E eu disse a esta jovem, tu acredita que o Espírito Santo se sentirá bem lá, irmã? Ela disse, não, pastor, eu acredito que não. Falei, então, tu tem a resposta. E ela disse, eu não vou. Então, nós que temos o Espírito Santo, o profeta diz, se você é um cristão, faça o que você desejar e eu garantirei que você não terá nenhum desejo de fazer o que é errado. Na mensagem, adoção a ele, ouvi, parágrafo 87, parte B, profeta de Deus, ele disse, o Espírito Santo está à procura do homem, o Espírito Santo está à procura do homem. Você quer dizer, eis-me aqui? Você quer dizer mais forte, eis-me aqui, Senhor? Lucas, capítulo 11, versículo 13, está escrito, Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe o pedirem. Você deseja esse Espírito Santo na sua vida? Ele é o selo de Deus. Paulo diz, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o quais está selado até o dia da redenção. Amém? Na mensagem, redenção e plenitude e regozijo, partir do parágrafo 112. Estou um pouco nervoso, mas, Deus vai completando aquilo que eu não consegui expressar a vocês. Não é fácil, você sair do interior, né, pastor Cícero, pastor Carmindo, sair lá do Mato Grosso, bem ali, em uma multidão dessa, né? Mas, graças a Deus. Então, nessa mensagem, redenção e plenitude e regozijo, parágrafo 112 a seguir, profeta de Deus, ele disse, A igreja foi inaugurada no dia de Pentecoste, quando os crentes estavam lá em cima, e veio um som como de um vento veemente e impetuoso, enchendo a casa onde se encontravam. O mesmo Espírito que caiu então, cai agora. Isto continuará direto, desde aquele tempo, até o fim dos tempos. O mesmo Espírito que desceu no dia de Pentecoste, ele está aqui, descendo sobre nós, batizando cada um de nós, enchendo cada um de nós. Nós estamos sendo betumados com esse Espírito Santo. Isto que faz a diferença, irmã, na sua vida, irmão na sua vida, é o Espírito Santo. Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom, é porque eu, você, nós temos o Espírito Santo. Nós temos o selo de Deus. Nós temos a identificação de Deus. Não era que a madeira de golfe era resistente. O irmão Brana disse que era mais fraco que existia. A diferença estava no betume. A diferença está no Espírito Santo, naquele que mora em nós. Por isso que o mundo não pode te compreender, não pode me compreender. Mas eu dou graças a Deus. Nós damos graças a Deus. Porque nós estamos betumados com o Espírito Santo. E se Ele desceu no dia de Pentecoste, Ele desce aqui. Porque a nossa fé é a mesma dos apóstolos. Nós não temos outro fundamento. Nosso fundamento é o mesmo. Nosso batismo é o mesmo. E nós temos um profeta como eles tiveram. Amém? Continuará direto o nosso pão. Eles foram alimentados com o pão natural. Nós somos alimentados com o pão espiritual. Que privilégio, irmãos e irmãs, viver nesta era. Sermos alimentados com o pão espiritual. E nós não temos falta deste pão. Nós temos a dispensa cheia. Nós temos este pão à nossa disposição. Eu disse outro dia lá em Sapezal. Se você tem uma necessidade de alguma coisa, vai lá. Está passando por um momento de pressão? Vai na caixa de ferramenta e pega a mensagem. Deixando escapar a pressão. Não sabe como vencer. Vai na caixa de ferramenta e pega. Como poderei vencer? Deus nos deu alimento. Graças a Deus. E ele disse. Eles estão cada um morto. Eles disseram. Nossos pais comeram maná do deserto por um espaço de quarenta dias. Quarenta anos. E ele disse. Eles estão cada um morto. Sim, senhor. É. Esse maná, irmãos. Está aí fora. Esse maná está morto. Quem come esse maná aí. Eu tenho dito, às vezes, no programa de rádio, aonde fala de Jesus, está bom. Eu perguntei outro dia. Você vai em qualquer médico? Tem uma clínica médica lá, um cirurgião lá. Eu vou lá nele. Não, você não vai em qualquer médico. Você vai em um especialista, naquele homem de confiança. Mas quem come, comer minha carne, comer minha carne e beber meu sangue, tem vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Eu sou o pão da vida, que veio de Deus, dos céus. E se alguém comer este pão, nunca morrerá. Aí está. Eles tinham natural. Nós temos o espiritual. Você quer dizer? Nós temos o espiritual. Oh, eu não trocaria isto por nada, o profeta diz. Oh, você disse, irmão Brana, todos nós sabemos que o Senhor é fanático. Bem, eu também sei. Sou louco por Cristo. Você é louco por quem? Quem está te atraindo, minha irmã? Quem está te atraindo, meu irmão? É Jesus Cristo. É Ele que te atraiu nesta noite. Pode ser que você seja louco pelo diabo. Pois bem, então eu prefiro ser louco por Cristo. Você não prefere? A congregação diz amém. Note aqui, vai outra coisa a respeito daquele maná. Quando começaram a prová-lo, disseram, tem gosto de mel. Sim, era doce. Eu simplesmente posso ver aqueles velhos santos, estalando seus lábios e comendo. Era bom. Você já provou isto? Isto é bom também, disse. Provai e vedes que o Senhor é bom. Tem gosto de mel na rocha. Quantos já provaram a Deus? Quantos sabem que Ele é bom? Se tem alguém que não provou dEle nesta noite, prove dEle nesta noite. Você verá que Ele é bom. Que Ele é gostoso. Que Ele é maravilhoso. Que Ele é Deus forte, Pai da eternidade. Davi sendo pastor, ele tinha um pequeno alforje que carregava-se de lado. E sempre carregava-se mel nela. Os velhos pastores ainda fazem isto na Palestina. E quando sua ovelha fica enferma daquele jeito, então, sem mais, ele apanhava um pouquinho daquele mel e ele pegava e os pregava na rocha, uma pedra calcária, e a ovelha gosta daquele mel. Então, ele começava a lamber, ela começava a lamber aquele mel na rocha, e a pedra calcária tem alguma coisa que cura a ovelha, cura a enfermidade. E vou lhe contar, nós temos um alforje cheio de mel aqui hoje à noite. Nós não temos? Você pode levantar este mel aí na sua... Você tem ele? Levanta ele aí. Sua mensagem, sua Bíblia. Isso é mel na rocha. Está enfermo, está anênico espiritualmente. Come este mel, lava este mel. Você será curado. Você será libertado. Isso é mel na rocha, igreja. É. Profeta de Deus. Vamos colocá-lo na rocha. E a rocha? Quem que é a rocha? Hã? Cristo. Vamos dizer, a rocha é? Cristo. Cristo. Graças a Deus. E a ovelha enferma vai lambê-la. É certeza que você vai ficar bem. Irmão, é certeza que você vai ficar bem. Não duvide, irmão Brana, de ser pecado você não crer. Você vai ficar bem. Se você vem neste culto pedindo, clamando pelo Espírito Santo. Clamando por uma libertação. E se você lamba esta rocha. Você sairá daqui nesta noite abençoado, ajudado. Isso mesmo. Apenas lamba, lamba, lamba. E quando lambe o mel, ora, é certeza, você vai obter um pouquinho da pedra calcária. Isto é certeza acontecer. Agora, não vamos colocar isto na igreja. Vamos colocar isto em Cristo, que é o lugar disto. Isso mesmo, porque o lugar da cura é em Cristo. Amém? Como todas as bênçãos da redenção. Agora, quando aquilo começava a cair, Arão tinha a ordem de sair e pegar vários ômeres. Cheios daquilo, daquele manar. Arão tinha esta comissão. Agora, se tentasse guardar um pouco para o segundo dia, aquilo estragava. Isso acontece muito, olha o que o profeta diz. Isso acontece muito no meio do povo, do Espírito Santo, hoje à noite. Vocês estão tentando pensar bem. Vinte anos atrás, nós tínhamos uma boa mensagem. Olha o perigo, né? Vinte anos atrás, nós tínhamos uma boa mensagem. Nós tínhamos horas de gozo. E o profeta diz, e o que você tem hoje à noite? O que nós temos hoje à noite? Nós temos em proporção maior. Aquilo que nós tínhamos há vinte anos atrás, cresceu. Está sendo aperfeiçoado. Filipenses 1,6 está aperfeiçoando. Está se tornando novo, todo dia. É um manar fresco, da hora, gostoso. Prazeroso, leve de se carregar. Leve de comer. Aquilo cai toda noite. Nunca falha. Igreja, vocês têm provado disso. Irmãos, em Sapezão, Nova Mutu. Em demais regiões, vocês têm provado disso. Isso cai toda noite. Está descendo hoje, descerá amanhã. Terça-feira e assim sucessivamente. Não perca estas reuniões. Não perca estes encontros. De marcar presença na presença de Deus. Que o manar está descendo. O manar está descendo. E se tem alguém do seu lado que não quer comer, coma, faça como aquele ursinho. Lambuza, coma bastante. Não preocupado que vai faltar amanhã, não. Amanhã terá de novo. Amanhã é um novo cardápio. Amanhã sobe outro homem aqui. Com outra linha. Mas com o mesmo espírito. Mas talvez hoje você está saciado desse manar. Mas tem alguém que não está precisando disso. Amanhã vem o que você precisa. Mas permaneça. O negócio é permanecer na trilha. Permanecer no caminho. O profeta diz. Bem, no dia de Pentecoste, quando o nosso manar começou a cair, o Espírito Santo veio como um vento veemente e impetuoso. e eis que havia um grupo de pessoas dignas, cento e vinte nos cenacos, porta fechada, janelas abaixadas, sentadas lá atrás, esperando pela promessa. Sim, eles tinham estado com Jesus. Você tem estado com Jesus? Pode dizer glória a Deus. Glória a Deus. E eles conheciam seu poder e tudo isso. Mas estavam esperando pela promessa. E para finalizar, o profeta disse, é isso que queremos hoje à noite. Você quer isso hoje à noite? Hoje à noite. Se esse grupo de pessoas pudesse entrar em comum acordo, como eles estavam aquela noite, a mesma coisa se repetiria hoje à noite. É, irmãs. Nós estamos reunidos num grupo bem maior do que eles estavam ali. Eles estavam em cento e vinte pessoas. Nós estamos num grupo maior. Mas assim como desceu sobre eles, aquele dia pode descer sobre você, pode descer sobre nós nesta noite. Não duvide. É somente você dizer, Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Sublime graça. Feche os seus olhos nesta hora e clame a Ele que a sublime graça de nosso Senhor está aqui. Clame a Ele. Ele ama. O profeta disse, Ele está à procura. Ele está à procura de um homem que Ele possa dar o Espírito Santo. E você diz, Senhor, eu estou aqui nesta noite. Senhor, eu estou aqui. Eu preciso de Ti. Eu quero ter uma conferência com o Senhor nesta noite. Pensa nesse hino, irmã. É a sublime graça. Ela te trouxe aqui nesta noite. Então você pode regozijar. É como o pastor Cícero diz pra mim na viagem. Nós estamos indo para a casa do nosso Pai. E você está aqui na casa do Pai. Você está na casa do Pai. Você está na presença do Pai. Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui. Então você pode pedir. Você pode clamar. Você pode chorar. Oh, glória, Senhor Deus. Aleluia. Senhor, nós agradecemos. Lá no tempo de Israel foi exigido o sangue, Senhor. Senhor, nas ombreiras, nas bergas das portas. E hoje o Senhor exige os sinais. Como nós ouvimos agora pouco. A princípio de dores da terceira guerra mundial. E o Senhor virá buscar aquele que está selado com o Espírito Santo. Senhor, assim como o Senhor desceu no Pentecoste. Batizou aqueles irmãos. Enche a cada um de nós. Porção dobrada nesta noite. É o que te pedimos. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Ao Pentecoste sucedeu o que Jesus falou. Pois de repente lá no céu o vento assombrou Que veio a casa toda encher E os corações com o poder Poder, poder, poder em pregostar Oh, vem nos inflamar, também nos renovar Oh, vem se ver, oh chama divina Teus servos batizar Em cada um eu devo usar A preciosa luz O preceptor deveu gritar Como servos de Jesus Foi o povo santo do Senhor Que nos encheu com seu vigor Poder, poder, poder em pregostar Oh, vem nos inflamar, também nos renovar Oh, vem se ver, oh chama divina Teus servos batizar E começaram a falar Repletos de poder Em outras línguas Exaltar A quem mandou prazer Os vivos nós do seu amor E o poder E o poder E o poder Consolador Poder, poder, poder em pregostar Oh, vem nos inflamar, também nos renovar Oh, vem se ver, oh chama divina Teus servos batizar Primeira estroca, começa do lar Vamos ver Para todos cantem, você aprendeu No pentecoste sucedeu Porque Jesus O pentecoste foi a mão Pois de repente Lá no céu O vento assoprou E o poder Deverá A massa toda encher Tres corações Com o poder Poder, poder, poder Poder em pregostar Oh, vem nos inflamar, também nos renovar Oh, vem se ver, oh chama divina Teus servos para te sair Em cada um veio repousar A preciosa luz O preceptor que veio ficar Com os servos de Jesus Foi o fogo santo do Senhor Que os encheu o seu rio Poder, poder, poder de teus calma Ouvei nos inflamar, também nos renovar Ouvei, sim, ou chama de vida Teus servos para te sair E começarão a falar Repletos de poder Em outras línguas de exaltar Alguém mandou prazer Os ritmos do seu amor E o poder consolador Poder, poder, poder de teus calma Ouvei nos inflamar, também nos renovar Ouvei, sim, ou chama de vida Teus servos para te sair E quem deseja receber Esta água salutar Que é prometida Ao que crê O poder, poder, poder de teus calma E o poder, poder de teus calma Ouvei nos inflamar Também nos renovar Ouvei, sim, ou chama de vida Meus servos para te sair E o poder, poder de teus calma E o poder, poder de teus calma Aleluia! Aleluia! Graças a Deus! Graças a Deus! Poder de te assentar E nós vamos levantar as nossas mãos Já em favor do pastor Márcio Freitas Em gratidão pela mensagem Que nós tivemos nesta noite Clame pelo Espírito Santo Deus continue o abençoando Com seu ministério Sua família E nós estamos chegando ao final Desta programação Informando que amanhã Nós estaremos aqui O Senhor nos permitindo Naquele culto de oração e adoração Em especial para o encontro de pastores Que começa logo no dia seguinte Dia 11 de abril Na terça-feira Nós temos a abertura do encontro de pastores O pastor Joaquim Gonçalves Dá boas-vindas a todos O programa Fé para Vencer É apresentado todos os dias Seis horas da manhã Na rádio Bandeirantes 820 E às 18 horas É Fé para Vencer Na rádio daqui 1230 AM Todos os nossos cultos E programas de rádio São transmitidos através da nossa página Na internet Tabernaculodafé.org.br E a nossa página estará transmitindo Toda a programação do encontro De pastores Que começa dia 11 E vai até o dia 16 Todas as noites com cultos Aqui em Goiânia Nós temos ainda o nosso hino de saída Com a família Moura E o grupo Vamos nós trabalhar Temporada 2014 No Recanto da Fé Ouça-nos novamente amanhã Se o Senhor nos permitir Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Boa noite com Jesus Vamos nós trabalhar Somos servos de Deus Com o Mestre seguir No caminho dos céus Com o seu bom conselho Vigor é louvar E fazer prontamente O que Cristo mandar No amor Com fervor A servir A Jesus Com esperança e fé E com oração Até que volte o Redentor Até que volte o Redentor Graça-nos Graça-nos dá Graça-nos dá No amor Com fervor Com fervor Com fervor A servir A servir Com o Senhor Com a esperança e fé Com a esperança e fé E com oração Até que volte o Redentor O Redentor Vamos nós trabalhar A ajudar Ajudados por Deus Com a esperança e fé Com a esperança e fé Com a esperança e fé E com oração Até que volte o Redentor Até que volte o Redentor Com a esperança e fé Com a esperança e fé E com oração Os céus cantava a multidão Com o clamor Dos fariseus Erguiam mais o som E com oração Como o Redentor Se exaltar em Jerusalém Ai Jesus O Rei Rei de clamar Rei de clamar Rei de clamar Rei de clamar Bendito o Rei Bendito o Rei Irmão do Rei Irmão do Rei Que vem do céu As trevas dissipar Do grande Rei Jesus O Senhor O Senhor Se tais palavras são Se algum dos crentes Se calar As pedras clamarão Como o Senhor Em Jerusalém A Jesus o Rei Quem de clamar Bendito o Rei Bendito o Rei Bendito o Rei Bendito o Rei Que vem do céu As trevas dissipar Bendito o Rei Nós servos Deus Como em Jerusalém Sem atender aos fariseus Louvamos-te também Como é Exaltar em Jerusalém A Jesus o Rei Bendito 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 o Rei Amém. 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 Amém.